E aí rapaziada do canal, beleza com vocês? Bom pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre a rifa que nós vamos tentar fazer com vocês e para vocês Bom, muita gente pergunta meu número, meu contato Galera, tá aí, Riva Retífica de Motores O DDD é 83999-866047 Soledade Paraíba Mas vamos para o que interessa Pessoal, hoje eu consegui comprar o motor Titan 150 Aliás, eu nem olhei se é um 150 ou se é um 125 Mas é um 150 mesmo Galera, esse motor, tudo legalizado Tá aqui todas as notas dele São duas Três Quatro nota Datada e carimbada, reconhecido e firma Bom Aqui em meu nome, Riva Nilda Araújo de Souza Certo Esse motor Eu não vou, eu vou falar, eu não ia falar o valor que eu paguei Bom, paguei mil reais nesse motor, galera Não consegui achar um motor por menos desse valor Certo? Porque motor com nota tá difícil Difícil e a média de preço é mil, mil e duzentos reais Eu consegui esse por mil E sobre a Rifa Eu tinha falado anteriormente que iria fazer Sem bilhete no valor de 30 reais Mas conversando com minha esposa, ela achou melhor fazer mais bilhete Eu não sei o quanto ela vai fazer E baixar um pouco o valor Pra dar mais oportunidade pra mais pessoas É E Ela quem vai tomar de conta de tudo isso Eu não sei como é que ela vai fazer E Essa Rifa Eu só vou fazer o O sorteio dela Quando eu vender todos os bilhetes E quando o motor estiver pronto Não vou rifar ele antes de ele estiver pronto Vou funcionar ele E assim que eu funcionar e estiver com todos os bilhetes vendidos Eu Faço a Rifa É Vamos criar um grupo de Whatsapp Especialmente pra essa Rifa Falando em Whatsapp galera Eu não tenho Eu não tenho Whatsapp Galera Eu não tenho Whatsapp E E também não quero ter Certo? Não quero ter Instagram E Whatsapp Eu não quero não É Vamos criar um Whatsapp Um grupo de Whatsapp Apenas pra essa Rifa Assim que a gente finalizar essa Rifa Fizer o sorteio e tudo Esse grupo vai ser desativado Eu não quero ficar com esse grupo Aliás eu não quero ter Whatsapp nenhum Apenas tenho só o Facebook E assim que a gente fizer tudo Todos os trâmites legais E tudo entrega Eu vou e excluo esse grupo Espero que vocês entendam A razão Por qual eu não quero ter Um Whatsapp É Não vou dizer o porquê Mas eu não quero Vamos pro que interessa Motor é 150 Certo? Legalizado Com nota No meu nome Vou Vou ter que comprar Uma carcaça Uma carcaça Pode ser quebrada mesmo Vai ser soldada mesmo Mais um cabeçote E Mais algumas peças novas Certo? O cálculo O cálculo mais ou menos A compra desse motor aí As peças Que vai ser comprada nova Vai chegar aí Praticamente a Dois mil Dois mil e pouco É Inicialmente Eu tinha falado Que iria rifar ele Quando atingisse O valor de três mil reais A pessoa Eu Andei pensando melhor Seria mais Viável pra mim Que eu tenha um retorno Financeiro legal Porque É muito trabalho Muita dedicação E Muita dor de cabeça Eu acredito aí Que eu vou Vou rifar esse motor Quando atingir o valor de Quatro mil reais Espero que vocês Não me critiquem Por isso Espero que vocês Entendam Porque É muita dor de cabeça Galeria E esse motor Eu tenho que fazer ele Melhor do que o meu Dois cilindros Esse motor Ele vai ser 100% Perfeito Perfeito Eu espero Eu vou fazer o máximo Para esse motor Ficar perfeito Para não ter problema nenhum O meu Teve alguns probleminhas Eu consertei Eu quero fazer isso aqui Para ele não ter problema nenhum Porque Eu não sei Para onde é que esse motor vai Vai né Provavelmente Se ele for para o sul Aí se ele apresentar um problema Fica difícil de a gente resolver Se ele ficar por aqui no nordeste Até fácil Mas Vou fazer o possível e impossível Que esse motor fique perfeito Beleza É Essa semana que entra agora Minha esposa vai fazer o grupo Vai bolar o esquema Como é que vai ser feita essa rifa Que eu não sei Não entendo de nada disso E Vamos começar Para a semana que vem Já Tentar dar início A venda dessa rifa Certo É Assim pessoal Eu não queria Não queria Vender Mais de Dois bilhetes Para uma pessoa Eu queria que Tivesse Mais Mais chance De várias pessoas Participar Porque tem gente aí Que já me falou Que queria dez rifa Outro que é vinte Aí fica Mas Não tem como a gente Fiscalizar isso Mas o importante É que eu vou fazer Já estou com o motor em mão Todo legalizado E Semana que vem Já vamos dar início A todos Todos os processos De fabricação E de Venda dos bilhetes Beleza É Só isso Fica com Deus Fica com Deus Todos vocês Espero que vocês Curtam Esse vídeo E repasse Para os amigos Desculpa a tremedeira É Só isso mesmo E agradecer A todos aqueles Que tem enviado O serviço Para a gente De todo O Brasil Principalmente Aqueles que mandam Um cabeçote De XRE E CB300 É Jesus no céu E CB300 na terra Eita Muita gente Critica A CB300 Eu não vou criticar Porque Está me dando lucro Mas é isso aí Só isso Fica com Deus Todos vocês Chegue no oi Até o próximo vídeo E em breve Mais 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 alguma coisa Falando sobre essa rifa Beleza Até o próximo vídeo Tchau